Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi a gente tá aqui o original traz algumas novidades nessa atualização uma olhada novidades no original você encontra tudo que precisa de um banco em um único lugar de cartão investimentos e de conta PJ a empréstimos afinal somos um banco completo instantâneo e digital por isso também estamos sempre melhorando mais e mais a sua experiência no app nesta versão fizermos ajustes internos de melhorias de performance e facilitamos acesso a serviços repaginamos algumas sessões e mais tenha seu aplicativo atualizado ele deram melhorada novamente em tudo deixar atualizando e eles estão melhorando mais ainda o aplicativo deles sabendo viu gente que o original não tem conta de graça tá único cartão de graça que eles têm é o verdinho mas a conta paga sexto tá quem quiser só instalar o aplicativo e abrir mas é um banco bem interessante não é ruim é bom tem conta PJ e conta física é essa aí o vídeo é informativo obrigado a todos que acessam o canal continue se inscrevendo eu tenho conta dele já há muito tempo tempo as duas conta eu acho que tem uns quatro anos minha conta lá 45 tem muito tempo minha conta lá e eu tenho parceria com o pagbank quem quiser alguma máquina do pagbank acessa os links que eu deixo no canal e você conta sua compra e seja feliz moderninha esmático câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4g obrigado a todos que se inscreve no canal obrigado a todos comprar as máquinas do meu perfil e vamos em frente que as coisas vão acontecendo tchau tchau um abraço